O auditório vai estar aqui repleto de alunos, e nós tivemos que juntar o sexto ano e o ensino secundário, portanto, eu pedia-vos o máximo silêncio possível, porque senão depois ninguém se ouve. Cabe-me a me iniciar mais uma sessão do Parlamento dos Jovens, portanto, deste ano temos connosco a deputada Rita Rato, desde o qual eu agradeço já a presença, portanto, a doutora Rita, apesar de ser natural de Estremouro, é eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, certo? Portanto, agradecer a sua presença, ela vai dinamizar esta sessão sobre o Parlamento dos Jovens, dizer-vos que nos últimos anos, nomeadamente em termos de ensino secundário, temos tido um desempenho muito bom a nível distrital, portanto, temos tido sempre representantes também na fase final, temos vencido a fase distrital e depois temos tido representantes no Parlamento. Portanto, faço votos para que isso aconteça mais uma vez, se não acontecem paciência, o importante é participar e é debater estes assuntos. Portanto, eu vou-me retirar, vou deixar aqui na mesa também o professor Inácio e a professora Marília, que são os professores responsáveis pelo Parlamento a nível do ensino secundário, e a professora Paula Nascimento, que é responsável pelo sexto ano. Ah, é o professor Brandão também este ano, e é o professor Brandão também. Portanto, pedir-vos mais uma vez, depois desta minha breve iniciação à sessão, portanto, pedir-vos silêncio, pedir aí a esses meninos que estão a entrar, que entrassem e se acomodassem, se for necessário, aqui assim à frente, há umas cadeiras imaginárias no chão, portanto, pedir aqui entrassem todos, está? Bom trabalho a todos, e não se esqueçam, não se esqueçam do tema em disciplina, está bem? Embora agora o tema para o debate seja outro. Bom dia e bom trabalho. Bom dia a todos, queria começar por cumprimentar todos que aqui estão, os meus professores, os estudantes aqui presentes, alguns dos professores foram inclusivamente meus diretores de turma e meus professores, a professora que aqui está, queria cumprimentar-vos por isso, agradecer também em nome da Assembleia da República o convite que foi dirigido à Comissão de Educação para estar presente um deputado nesta sessão da escola, dizer que o meu nome é Rita Rato, eu sou deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, sou deputada do Partido Comunista Português, tenho 31 anos, sou licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, integro a Comissão da Educação, Ciência e Cultura, a Comissão de Segurança Social e Trabalho, acompanho também as matérias da igualdade entre homens e mulheres e por isso acompanho também as questões da igualdade, da juventude e por isso também o objetivo da presença de um deputado nesta sessão da escola, pretende sobretudo poder discutir convosco, ouvir as vossas opiniões, ouvir as vossas questões, as vossas críticas sobre o funcionamento da Assembleia da República e poder também lançar algumas pistas sobre o tema da sessão do básico e do secundário. A sessão do básico tem como tema este ano as drogas, o que fazer para evitar e enfrentar as dependências, a sessão do secundário tem o tema da crise demográfica, da natalidade, da imigração e do envelhecimento, estes foram os temas que os estudantes do ano anterior escolheram e que foram votados para ser o tema deste ano. Dizer que entendemos como muito importante o programa do Parlamento dos Jovens como uma forma também dos estudantes portugueses conhecerem melhor o funcionamento da Assembleia da República é também importante por isso, não apenas aqueles que chegam à sessão nacional, mas aqueles que ao longo do seu trabalho com os professores nas escolas e com os seus colegas podem também refletir um bocadinho sobre para que é que existe a Assembleia da República, se faz assim tanta falta ao país ou não. No nosso entendimento, e eu enquanto deputada do PCP, o meu entendimento é que a Assembleia da República é um órgão muito importante da soberania do país, é o único órgão com representação nacional eleito diretamente pelas pessoas e portanto é o único órgão com representação de norte a sul do país e ilhas que as pessoas elegem exatamente aqueles 230 quais estão. Nós muitas vezes, quando as eleições legislativas, ouvimos as pessoas dizer agora vamos votar para primeiro-ministro, agora vamos votar para o passo de escolha, agora vou votar no Paulo Portas, agora vou votar, não está no José Seguro ou vou votar no Jerónimo Sousa? Muitas vezes não é assim, porque quando se está a participar e a votar para as eleições legislativas estão-se a eleger 230 deputados e desses 230 deputados, o partido que tem mais votos é convidado pelo Presidente da República a formar governo. Neste caso concreto, o PSD foi o partido que teve mais votos e por isso o Presidente da República convidou o PSD a formar governo. Como não tinha votos para uma maioria absoluta e não poderia decidir sozinho todas as decisões no plano da Assembleia da República, decidiu convidar outro partido, e neste caso foi o CDS, a formar governo. E portanto, em 230 deputados, temos dois partidos que têm 132 deputados e têm uma maioria absoluta. E portanto, só dois partidos decidem e têm condições de peso representativo para decidir tudo na Assembleia da República, mesmo que os outros quatro votem contra. Isto é importante para muitas vezes vocês perceberem que quando nós ouvimos, por exemplo, a Assembleia da República decidiu isto, temos que perceber efetivamente se foi a Assembleia da República e os seis grupos parlamentares lá representados ou se por acaso foi dois partidos que decidiram. A Assembleia da República tem seis grupos parlamentares distintos, o PSD, o PS, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes e muitas vezes a quando das votações, o sentido das votações e da análise das propostas e dos problemas não é o mesmo. Dizer-vos também que a Assembleia da República tem três funções, a legislativa, que é de apresentar alterações às leis, criar novas leis, alterar leis, fazer projetos de resolução, por exemplo, como vocês quando estão a fazer estas medidas no âmbito do Parlamento dos Jovens, existe uma figura na Assembleia da República que são projetos de resolução que se fazem recomendações ao Governo e é mais ou menos o mesmo esquema que vocês fazem nas propostas, mas também há outras duas funções da Assembleia da República, que é de representação, porque a Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado, em que representa o Estado português e há outra função também muito importante e que muitas vezes não se fala, que é de fiscalização. Ou seja, a Assembleia da República, os deputados têm o poder de fiscalizar o cumprimento da lei, seja do Governo, seja do papel que a lei e que as alterações à lei têm feito. Por exemplo, os deputados têm o poder de dirigir perguntas ao Governo e o Governo tem em 30 dias que responder e nós podemos fazê-lo sobre as questões mais variadas do nosso país. Podemos perguntar ao Governo quando é que vai contratar os professores que não foram colocados e que fazem falta nas escolas, quando é que vai realizar obras nas escolas que têm falta de condições, sobre um problema, por exemplo, de encerramentos de centros de saúde, porque é que aquela medida foi tomada, como é que vai ser assegurado o acesso à saúde por parte das pessoas. Perguntas sobre, por exemplo, as dificuldades em estudar no ensino superior e como hoje cada vez mais estudantes colocam dificuldades para pagar as propinas, para pagar as despesas de alojamento, que medidas é que estão a ser feitas e isto é fiscalizar o Governo e o Governo tem a obrigação de em 30 dias responder aos deputados. Muitas vezes isso não acontece e isso é um mau sinal para a democracia. Se vocês, pois, tiverem paciência e vontade, podem ir à página da Assembleia e na parte da atividade parlamentar ver as várias perguntas que foram feitas e se já tiveram resposta ou não. Também acontece muitas vezes fazermos perguntas e não ter a resposta exatamente àquilo que perguntamos, o que, de certa forma, também não é muito bom sinal. Uma coisa que também podemos fazer é chamar os Ministros e os membros do Governo à Assembleia para os confrontar com um problema, por exemplo, e pedir-lhes contas sobre o seu trabalho. Acontece que num contexto de maioria absoluta, para vocês perceberem, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo, este ano leitivo começou com muitos problemas na colocação dos professores, dos funcionários, dos técnicos, até sobre as questões de educação especial, e nós, logo em setembro e inícios de outubro, com o problema que nunca mais resolvia, entendemos importante chamar o Ministro da Educação para o confrontar com estes problemas e dizer-lhe que medidas é que estavam a ser tomadas para que os problemas fossem resolvidos. E nós apresentamos um requerimento, os grupos parlamentares, para a vinda de um Ministro, neste caso, o Ministro da Educação. Acontece que, como dois partidos têm maioria absoluta, bastou o PSD e o CDS terem votado contra para que esse membro do Governo não tivesse vindo à Assembleia da República. Eu sou deputada desde 2009, 2009-2011, que foi a legislatura do anterior Governo do Partido Socialista, quando o Primeiro-Ministro era José Sócrates, e sou agora desde 2011. Posso-vos dizer que, num contexto de maioria absoluta, é muito mais difícil fiscalizar o Governo do que num contexto de um Governo minoritário, porque, muitas vezes, quando não há maioria absoluta, tem que haver uma predisposição para o partido que tem mais votos para votar matérias com os outros partidos porque precisa dos seus votos. Por exemplo, a Constituição de Mega Agrupamentos, por exemplo, no anterior Governo do Partido Socialista e outras matérias, o Partido Socialista estava sozinho. Muitas vezes, nós podíamos negociar com os outros partidos sobre os Mega Agrupamentos e a Constituição dos Mega Agrupamentos contra a opinião das comunidades educativas, houve resoluções que foram aprovadas com os votos de todos os partidos, menos com o partido que estava a tomar essa decisão. E, portanto, também permite um conjunto de outras posições que num Governo de maioria absoluta não é possível. Sobre os temas em concreto, e porque eu acho que também era importante, sobretudo, ouvir as vossas opiniões e as vossas questões, deixava apenas aqui uma ou outra pista. Sobre as questões das drogas, dizer que não podemos deixar de analisar hoje as questões ligadas à toxicodependência no quadro em que o aumento da produção de droga a nível internacional e o aumento dos consumos tem vindo a ser cada vez maior. Que também, do ponto de vista da comunidade escolar, tem existido um aumento do consumo, designadamente naquilo que é a canábis, mas também a vitaminas e outro tipo de drogas sintéticas. Relativamente às questões da reincidência, um relatório recente sobre as questões dos consumos, alerta para o facto de num contexto de aprofundamento da crise económica e social, com o agravamento do desemprego, da falta de perspectiva, muitos foram os doentes que voltaram a reincidir nos consumos com prejuízo para a sua vida pessoal e para a sua vida familiar naturalmente. E que também no entendimento que fazemos sobre a droga e a toxicodependência, o Estado tem um papel fundamental desde logo através do Serviço Nacional de Saúde naquilo que é a prevenção e o combate aos consumos e à toxicodependência. Até agora, Portugal, inclusivamente a nível internacional, tinha um papel de destaque pelas práticas que atendo, o Instituto da Droga e da Toxicodependência foi extinto e foi criada uma nova organização. Eu aqui só posso dar a minha opinião porque se vocês estivessem cá um deputado, por exemplo, do PSD ou do CDS teria outra opinião legítima porque temos um entendimento diferente sobre isto. Nós entendemos que tratar a droga através de um Instituto próprio e a atenção do Estado exatamente sobre estes consumos é importante e é mais importante do que juntar tudo o que é consumos e vícios no Instituto como agora acontece porque aquilo que é por exemplo o vício do jogo e de outros comportamentos aditivos foi anexado à organização e ao Instituto que trata destas matérias e nós entendemos que dispersar sobre várias coisas pode dificultar o seu combate e entendemos que houve passos importantes que se tomaram no nosso país designadamente em entender que um toxicodependente é um doente e precisa de tratamento e que o Estado através de serviços públicos deve assegurar esse tratamento e isso é muito importante. há muitos passos que têm que ser dados mas certamente vocês nas vossas recomendações terão também ideias sobre o assunto. Sobre a questão da crise demográfica dizer que este problema e esta realidade é uma realidade que não é só do nosso país mas que o facto de nascerem cada vez menos crianças e do envelhecimento da população poderíamos até dizer que é uma realidade demográfica da maior parte dos países da Europa mas há uma questão e um fenómeno que é específico e que é particularmente grave que é a questão da emigração nós não podemos desligar as dificuldades e as decisões em não ter filhos daquilo que são os problemas do país a decisão sobre a natalidade e sobre ter mais filhos não é apenas uma decisão individual de uma família muitas vezes depende se as pessoas têm emprego se as pessoas têm um salário que permita dar uma educação de qualidade aos seus filhos se têm a estabilidade no emprego e podem imaginar como é que vai ser a sua vida daqui a um tempo e por isso sim decidem ter filhos e constituem família isto está tudo ligado a questões também económicas e sociais se o aumento do horário de trabalho dificulta ou não a conciliação com a vida familiar e o acompanhamento dos filhos se o apoio às políticas de natalidade nem tudo que são os abonos de família e um conjunto de outras matérias que têm vindo a decrescer são importantes e mesmo outras matérias relacionadas com os direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho em que no nosso país infelizmente não tem existido uma prática sempre positiva em relação a isto lembro-me por exemplo de duas empresas públicas que no ano de 2009 não pagaram o subsídio de assiduidade às mulheres que tiveram licença de maternidade por entender aquilo como falta e a TAP foi uma das empresas que não pagou às suas trabalhadoras o subsídio de assiduidade porque entendia que elas tinham faltado ao trabalho e aqui desvalorizavam aquilo que é uma função social que é a função da maternidade dizer-vos em relação à imigração que vivemos dias particularmente graves ontem quando estava à procura de dados para trazer aqui descobri um artigo do Diário de Notícias que tem estado a fazer um conjunto de trabalhos sobre estatísticas demográficas que diz que no ano de 2012 cerca de 10 mil pessoas por mês abandonou o país e para chegarmos a estes números ou seja em 2012 cerca de 120 mil pessoas e também muitos jovens abandonaram o país é preciso regressar a 1966 e portanto é preciso regressar ao período do regime fascista e da guerra colonial e ainda assim estamos acima porque 1966 foi o ano em que mais portugueses abandonaram o país e foram 120 mil 239 num contexto político diferente porque vivendo num contexto de uma ditadura fascista e de uma guerra colonial os jovens eram obrigados a ir para a guerra e por isso fugiam do país também para fugir à guerra nós no ano de 2012 saíram do país 121 mil 418 portugueses e portanto mais que em 1966 isto é grave porque são jovens muitos jovens que sendo atualmente a geração mais qualificada de sempre porque nunca uma geração de jovens teve tanta qualificação e tanto acesso ao conhecimento e à educação está hoje a ser desperdiçada quando podia estar a contribuir com o seu trabalho com as suas qualificações para o desenvolvimento económico e social do país para além disso tem depois um impacto porque sendo muitos jovens também saem a idade fértil e do ponto de vista da natalidade contribuem para o envelhecimento também importa dizer que a grande diferença da imigração sobretudo daquilo que são dados conhecidos porque os dados também ainda não são completamente conhecidos e os dados do INE dos censos são referentes ao ano de 2011 e não ao ano de 2012 mas também alertam para por exemplo no interior do país a imigração estar muito associada à desertificação e à imigração não apenas do pai na maior parte dos casos mas também de famílias inteiras o que significa também a imigração de muitas crianças e jovens agudizando os problemas também da natalidade e do envelhecimento da população eu se calhar agora calava-me e era sobretudo importante também ouvir a vossa opinião as vossas sugestões se quiserem falar sobre as vossas propostas se quiserem colocar questões sobre o que vocês entenderem que eu não tenha referido também estou disponível para qualquer questão que vocês queiram colocar muito obrigada Aplausos 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 Aplausos